Devagar se vai ao longe E eu bem vou devagarinho Devagar se vai ao longe E eu bem vou devagarinho Vamos ver se me não perco Nos atalhos do caminho Vamos ver se me não perco Nos atalhos do caminho Meu amor, não tenhas pressa Porque não és de esperar Tudo aquilo que começa Tarda ou cedo há de acabar Tudo aquilo que começa Tarda ou cedo há de acabar Tudo mudou entretanto Vela que põe